Olá, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, a detremura das redes sociais. E eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre engajamento nas redes sociais. Eu vou contar um pouco da minha história, para vocês entenderem como eu consegui ficar famosa no Twitter. Famosinha no Twitter e tal. E não só no Twitter, eu tenho alguma facilidade em crescer as redes. Então, eu tenho uma página grande no Facebook, tem Instagram, também tem quase 20 mil seguidores. Então, eu meio que entendo mais ou menos como funciona a máquina da rede social, como funciona o engajamento. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Enquanto eu for contando, eu vou dando essas dicas, vou falando e vou mostrando como que eu fui descobrindo esse universo das redes sociais, certo? Bom, começar com a minha história de vida, é assim, eu sofria bullying quando eu era criança, por ser meio gordinha. Eu sempre fui gordinha, então eu sofria bullying. E eu meio que acabei me isolando dos meus amigos e eu me trancava em biblioteca. E eu acabei desenvolvendo o meu intelecto, digamos assim. Eu acabei adquirindo uma cultura um pouco maior que meus colegas. E com 10 anos de idade, eu ganhei um concurso de redação na escola. Eu fui premiada como a melhor redação. E aí eu percebi que as crianças passaram a me olhar de outra forma. Já não me maltratavam, já não me xingavam, porque eu tinha essa... Eu criei um status. Eu era a vencedora dos concursos de redação, digamos assim. E assim, eu tomei gosto pela leitura e eu acho que isso já vale uma dica. A primeira dica, para você que quer ter um conteúdo de qualidade, você tem que desenvolver a sua criatividade. E há várias formas de desenvolver a criatividade. A leitura é a que eu considero mais eficiente. Porque quando você está lendo, o autor escreve e você tem que imaginar o que está acontecendo. Você imagina a cena que ele propõe ali. Imaginar uma cena faz com que a sua imaginação funcione. Com que você desenvolva isso. E ela vai se tornando cada vez mais forte. E aí, logo que eu entrei na adolescência, um pouquinho depois, eu tinha uns 15, 16 anos, começou a internet. Eu era adolescente no começo da internet. E eu já entrei na primeira rede social dos primórdios, que era a sala de bate-papo do UOL. Existe até hoje. Até hoje, de vez em quando, eu entro para conversar com o pessoal. E eu já comecei a perceber como que funciona uma rede social. Existem as pessoas que são criadoras de conteúdo. E existem os consumidores de conteúdo. Todo mundo que cria conteúdo também tem que consumir, tem que ver o que está acontecendo na rede. Então, eu percebi que nessas salas de bate-papo, sempre que eu entrava na mesma hora, eu tinha lá o meu público. Eu conversava no aberto, então eu falava coisas interessantes sobre os assuntos das salas e tal. Então, essa é uma outra dica. Quando você formar o seu público, você vai ter diferentes horários e diferentes públicos para a sua rede social. Então, eu continuei frequentando as salas de bate-papo. Aí, depois, veio o famoso Orkut, que foi a nossa primeira rede social. Acho que muitos de vocês nem chegaram a conhecer, que era um Facebook muito básico, muito sem recurso. Não tinha timeline. A gente tinha que entrar no Orkut para ver o que estava acontecendo. A gente tinha que visitar os amigos no Orkut. Mas foi onde começou essa avalanche de redes sociais da internet. As nossas redes sociais, na verdade, o ser humano tem redes sociais desde os primórdios. Uma fogueira com pessoas em volta conversando já é uma rede social. Você sentar à mesa com seus amigos para tomar um lanche ou sentar com a sua família para almoçar é uma rede social. Uma mesa com comida é uma rede social. E as redes sociais da internet são baseadas nas nossas redes sociais da vida real. E aí, passei o Orkut, já tinha alguma projeção no Orkut e veio o Facebook. O Facebook, ele transformou a linguagem das redes sociais. A diferença do Facebook, o que ele veio, a diferenciação dele foi a timeline, que é a linha do tempo. Você não precisa procurar conteúdo. Você entra na sua rede social, o conteúdo já aparece para você. O que seus amigos postaram, o que seus amigos fizeram, o que eles falaram, já está tudo lá. E ele já facilitou a interação, o engajamento, que é a curtir, o compartilhar, o comentar. Isso tudo é engajamento. E assim, Facebook, Twitter. Aí começou o YouTube, enquanto a rede social. E elas têm todas mais ou menos o mesmo princípio. Você gera um conteúdo e você quer engajamento para aquele conteúdo. Você quer que as pessoas vejam e você quer um feedback. Você não vai postar para ninguém. Porque, para quê? Então, você posta só para você. Então, é importante você formar o seu público, você ter o seu público, para você ter um engajamento. As pessoas me perguntam muito sobre o que falar de conteúdo. O que mostrar de conteúdo. Aí, assim, gente. Não existe uma regra. Porque existe público para tudo. Você pode... Se você tem um assunto que você domina, você já pode criar conteúdo sobre aquele assunto. Para qualquer rede social. Seja ele qual for. Porque tem. Tem gente. Sempre vai ter alguém interessado no que você tem a dizer. Você tem que ter alguns cuidados na hora de postar. Você tem que observar qual é o tipo que mais agrada ao seu público. Que tipo de conteúdo que vai agradar ao seu público. Como saber o que é um bom conteúdo. Eu penso assim. O bom conteúdo é aquele que você se identifica e que você gosta e que você vai querer compartilhar. Porque o compartilhamento é o principal para expandir sua rede. Quando você compartilha o conteúdo de alguém, você está mostrando esse alguém para os seus seguidores, para os seus amigos. E os seus seguidores e os seus amigos vão mostrar para mais pessoas ainda. Então, é isso que vai expandindo a sua rede. E o que faz uma pessoa compartilhar? Ao meu ver, assim, o que leva uma pessoa a compartilhar o conteúdo é se identificar com aquilo. Quando ela compartilha o que você gostou, quer dizer que ela poderia ter escrito aquilo, ela poderia ter falado aquilo, aquilo é a linguagem dela. A curtida já não é tanto. Assim, não é uma identificação necessária. Eu posso curtir a sua foto só porque você sempre curte minhas coisas. Eu posso curtir a sua foto porque eu achei a foto bonita mesmo. Ou só para falar que eu estou ali. Só para aparecer para os seus seguidores. Há muitos motivos para um like. Agora, o compartilhamento, ele é mais difícil. Ele é mais difícil de conseguir. Mas ele é o que mais engaja as pessoas. Porque eleva seu conteúdo para as pessoas diferentes. E aí eu fui percebendo isso ao longo da internet, com a minha experiência e tal. Continuando a minha história de vida, eu penso assim. O sucesso, se diz sucesso, é como se fosse uma ilha. E você tem várias formas de chegar até essa ilha. Você pode estar num barco à deriva e ele cair lá. Ficou famoso por acaso. Você pode fazer uma navegação planejada. Você quer sucesso, você quer inscritos, você quer seguidores. E você vai traçar um caminho até lá. E formar uma estratégia para chegar até lá. Você pode ser conduzido até lá por alguém. Ter alguém de sucesso que vai te levar até essa ilha. E o conceito de sucesso não é o mesmo para todo mundo. Para algumas pessoas, por exemplo... Para algumas pessoas, por exemplo... Sucesso é dinheiro. Ter muito dinheiro. Sonho é ter muito dinheiro. Poder viajar, gastar... Para outras pessoas, por exemplo... Para mim, por exemplo, o sucesso é estar aqui falando para vocês. Porque isso... O que me trouxe até aqui foi minhas redes sociais. E vocês me conhecerem e virem aqui para ouvir o que eu estou falando. Isso para mim é sucesso. E, assim... Você identificando o que você quer para você... Você tem formas de se chegar até esse lugar. Eu, quando... Em 2013, eu fiquei viúva. Fiquei viúva jovem. E, assim... Foi um vazio muito grande na minha vida. Eu fiquei meio perdida na vida. Falei... Nossa, e agora? O que eu vou fazer da vida, né? E, aí, eu comecei a me dedicar ao Facebook. Fiz uma página de... Eu comecei, na verdade, a crescer o meu perfil pessoal. Aí, o Facebook tem aquele limite de amigos, né? 5 mil amigos. E eu vi que eu parei de crescer ali. Falei... Nossa, e agora? O que eu faço? Aí, eu fiz uma página de humor. Que chama Filosofia de Boteco. Depois, vocês curtem lá, tá? E... Aí, assim... Do que eu observava no Facebook, que fazia muito sucesso, Eu percebi que eu gostei... Eu me identifiquei mais com a linguagem de humor. De comédia. Então, eu fui pra esse lado. Memes e tal. E deu certo. Minha página tem mais de 200 mil likes. É um número bem grande. E... E aí, ok. Ok. E aí, deu uma cansada. Que as redes sociais também cansam. E eu fui pro Instagram. E... Comecei a crescer meu Instagram e tal. Chegou aos 20 mil. Eu comecei a usar o Twitter pra divulgar meu Instagram. E aí, eu cheguei no Twitter e eu adorei a linguagem da rede. Porque... É muito diferente. É muito dinâmico o Twitter. É muito rápido. É... Tem muitos jovens. E os jovens são muito criativos. Porque estão sempre em contato com cultura. Seja livro. Seja série. Seja música. Os jovens estão sempre desenvolvendo a criatividade. E eu percebi, logo que eu cheguei no Twitter, que a minha linguagem, as piadas, os memes de tiozão que eu usava no Facebook não serviam pro Twitter. Porque o público é muito jovem. Na verdade, os twitteiros estavam no Facebook. A família invadiu o Facebook. Pai, mãe, tia, vizinho. E os jovens meio que migraram pro Twitter. Pra fugir, né? Das pessoas conhecidas. Porque o jovem, adolescente, não quer postar uma foto e ver a tia lá comentando. Ai, que lindinho da titia, né? Então, eles meio que foram... Formaram um gueto no Twitter. E adolescente, gente, eles não são adultos. Também não são crianças. Eles estão naquela transição. E então, eles estão meio... Alguns se sentem um pouco deslocados. Por não terem uma comunidade pra se identificar e tal. E as redes sociais, elas acolhem todo mundo. Ai, eu cheguei no Twitter e eu vi que minhas piadas de tiozão não funcionavam. Eu falava, mas gente, o que tá acontecendo? Eu tenho tanto seguidor. E aí, eu comecei a mudar a linguagem. Falei, mas aqui é o pessoal muito jovem. Ai, eu colocava assim, ah, segunda-feira... Eu tenho uma piada, né? Que eu uso, eu usava no Facebook que funcionava. Que, assim, que segunda-feira é tipo cerveja quente num copo de plástico. E aí, eu falei isso no Twitter, não funcionou. Eu falei, mas por que que não tá funcionando, gente? Aí, eu fui ver. Eu falei, ai, é porque o público é jovem. Eles não têm costume de cerveja como eu, meus amigos. Então, eu coloquei assim, ai, segunda-feira é como Coca-Cola quente num copo de plástico. Aí, funcionou. Aí, engajou. Porque eu adequei o meu conteúdo à linguagem daquela rede. E aí, eu parti pra esse lado. Porque os jovens, eu fui ver o que eu tinha em comum, né? Os jovens, eles falavam mais de... Por exemplo, no Facebook, funciona muito piada de casal, amigos mais velhos, bar, sair, essas coisas. E o Twitter, o pessoal já falava mais de escola, de professor, de problema com pai e mãe, de ter que lavar a louça antes da mãe chegar. Então, é um outro universo que eu acabei conhecendo. E, assim, quando eu cheguei no Twitter, eu tinha acabado de ter uma, vamos dizer, uma desilusão amorosa. Eu tive um caso que não deu certo e eu tava muito magoada com aquilo, eu tava sofrendo. E eu comecei a reclamar da vida, de tudo no Twitter. E o Twitter é um excelente lugar pra se reclamar da vida, as pessoas gostam. E aí, foi dando certo. Eu fui engajando as pessoas, fui fazendo amigos. E, no Twitter, eu descobri as hashtags de Sigo de Volta, o famoso SDV. Eu entrava nessas tags, eu via que elas davam muito resultado. Porque eu tweetava nelas e dava like e compartilhamento, né? Que é o retweet. E eu, todos os dias, eu gostava de usar essas tags. Alguém subia, sempre tinha alguém que subia lá. Valentino, Xalanco, tinha um pessoal do Twitter que movimentava essas tags de Sigo de Volta. Só que não tinha uma unidade. E, às vezes, eu chegava no Twitter e queria tweetar nessas tags e elas não tinham tag pra tweetar. E essas tags específicas de Sigo de Volta têm muito adolescente, porque criam Twitter. Você não tem nenhum seguidor. Onde você vai conseguir? Nessas tags de interação e de Sigo de Volta, que vai ter pessoas ali dispostas a interagir. Elas estão ali pra isso. Eu sempre falo, quem tá na tag tá pro crime. Porque já não tem o que fazer. Tá lá no TED e tá buscando interação. E aí eu chegava no Twitter e não tinha essas tags. Aí eu comecei a subir. Porque eu queria tweetar. Eu falei, gente, eu quero. Eu preciso. Eu fiquei meio que viciada. Porque é muito fácil. Você segue na hashtag lá tem um post, lá tem 20 retweets. Se você segue as 20 pessoas, umas 15 vão te seguir de volta. Porque elas meio que são dispostas. É o que eu te falei. Quem tá ali tá pro crime. Aí eu pensei, bom, se eu quero essas tags, deve ter mais gente aqui querendo também. E aí que eu comecei a chamar a pessoa. Eu falei, gente, tá sem tag. Eu sigo de volta, me ajuda a subir. Vamos, vamos. Vem, gente. Vem, gente. E aí eu fui aprendendo o esquema de subir hashtag. Aí eu tava lá tentando subir. Vinha alguém e falava, ó. Você não pode fazer tag com mais de 30 caracteres. Porque o Twitter marca como spam e não sobe. Eu falava, ah. Aí eu diminuía. Aí eu chamava lá o pessoal. Eu outro falava, olha. Pra você subir a tag, você tem que retweetar muito. Se não retweetar, não sobe. Eu falava, ah. Então tá. Então vamos retweetar. Aí você ia retweetando tudo. Aí passava o outro e falava, ó. Eu tô vendo que você tá tentando subir a tag. Chama os fandoms. Chama os fãs do Luan Santana. Chama os fãs da Ivete Sangalo. Eles são muito interativos. Aí eu falava, ah. Então cadê os fãs do Luan Santana? Aí vinha. Cinco e seis, mas vinha. Que tá gente lá procurando o nome dele. Falando sobre. Cadê os bevéticos, né? Que são os fãs da Ivete e tal. Aí eu fui pegando o jeito. Aí de repente minha tag subiu. Subiu a primeira vez. Aí foi uma emoção. Eu fiquei tremendo. A minha mão gelada. Eu falava, meu Deus. Eu consegui subir uma tag. Isso pra mim era o máximo. Hoje eu nem ligo. Assim, não que eu ligo. Algumas são mais especiais. Mas hoje eu já acostumei. Não me causa nenhuma emoção subir uma hashtag. E aí eu comecei a subir. Aí eu fui fazendo a amizade. A primeira hashtag que eu subi, eu tinha 20 mil seguidores. Hoje eu tenho 375. Fiz hoje até 375. Esse número cresce todos os dias. Pra uma pessoa que não é celebridade. Que não é da mídia. Eu não sou cantora. Eu não sou ator. Eu não sou atriz. Eu sou uma escritora. Mas eu não sou famosa como escritora. Eu sou famosa como twitteira. E aí comecei todo dia. Aí eu começava a subir essas tags e sigo de volta. Aí já vinha o pessoal. Ia aumentando o público. Um dia, a primeira vez que subiu, ficou só 3 horas. Aí caiu logo. Aí a segunda vez já ficou um pouco mais. Aí a outra já ficou o dia inteiro nos trending topics. Eu falava, nossa, tá dando certo. Aí alguém falou, Denise, é só você que tá subindo essas tags. Por que você não põe o seu nome? Eu falei, ah, eu tenho vontade, mas eu tenho vergonha. Ela falou, vergonha do quê? Eu falei, é verdade. É verdade. E aí eu comecei a colocar o meu nome nas hashtags de sigo de volta. Então, se você entrar no Twitter, nos assuntos mais comentados do momento do Brasil, praticamente todos os dias você vai ver lá. Segunda, detremura, sigo de volta. Terça, detremura, sigo de volta. Hoje é sábado, detremura, sigo de volta. E aí virou uma tradição da rede social. Isso, na minha opinião, ajuda a fidelizar também o público da rede, porque você consegue conhecer pessoas, você consegue interação e você consegue engajamento através dessas hashtags de sigo de volta. Elas acabam ajudando a rede social e as próprias pessoas que se ajudam. E aí, então, é isso. Aí começou esse sucesso. E desde 2015 eu estou subindo essas tags. Então, desde 2015, o Twitter meio que conhece o meu nome. E para conseguir esses amigos, para conseguir essa interação, para conseguir subir essas tags, porque são mais de mil tweets para subir uma tag, você tem que causar o famoso engajamento. E como engajar as pessoas? Esse é o ponto mais difícil que eu acho da internet, é o mais crítico e é o principal. Mas há várias formas de se promover engajamento. Por exemplo, perguntando coisas. Se você pergunta coisas para as pessoas, elas vão te responder, muitas vão responder, porque estão ali dispostas. Muitas vezes eu chego no Twitter, aí tem um assunto lá, estão falando de fulano, é falando da Gisele Bündchen. O que aconteceu? Aí eu já entro na hashtag para ver por que estão falando dela, mas eu pergunto, eu falo, gente, o que vocês estão falando? Por que está todo mundo falando da Gisele Bündchen? Aí um monte de gente me responde. Isso impulsiona a postagem, isso impulsiona o tweet, entendeu? Então, perguntar é uma boa forma de engajar. Outra coisa, aquilo que eu falei da identificação. Você tentar adivinhar, não adivinhar, não seria adivinhar o termo, analisar mesmo, você tentar deduzir a linguagem da rede, o humor da rede social. Do que as pessoas estão falando, do que elas gostam de falar. Por exemplo, não adianta você chegar, pode ser a rede social que for, na segunda-feira, 8 horas da manhã, todo feliz, mesmo que esteja de férias. Está todo mundo de férias, tudo bem, que nessa época, mas se é no comum, você não pode chegar na segunda-feira. Você pode, claro, a rede social é sua, você pode fazer o que você quiser. Mas se você chega todo felizão na segunda, você não vai gerar tanta gente se identificando com aquele post. Então, não vai dar tanto engajamento. Agora, na segunda, você já começa reclamando da semana, aí vem um monte de gente que você tem, Ah, eu também, estou com sono, eu também. Acordei, você posta lá, acordei, mas não recomendo. Aí vem um monte de gente, compartilha, porque se identificou com aquilo, comenta que também não, sabe? É bem assim. Sexta-feira, está todo mundo felizão. Aí, na sexta-feira, não vai funcionar a piada de segunda, ou mesmo de segunda-feira, porque a rede social está com outro humor. Funciona até um pouco, um ou outro vai gostar, vai se identificar, mas a maioria das pessoas, a maioria do seu público vai estar feliz porque é sexta-feira. E vai se identificar com aquela postagem que você colocou ali, celebrando aquilo, né? Contando com aquilo, comunicando aquele sentimento de alegria da sexta-feira. Uma coisa que engaja muito também são os assuntos sazonais do momento. Esse ano é ótimo, vai ser ótimo para crescer em redes sociais, porque tem Copa e tem eleição. Esses eventos são maravilhosos para impulsionar uma rede social, para conseguir seguidores, porque tem muita gente falando sobre o mesmo assunto, e muitas vezes a pessoa que está falando sobre aquilo, ela vai procurar saber quem também está falando sobre aquilo. Então, ela vai entrar na hashtag da Copa do Mundo, da eleição, para ver postes com que ela se identifica, para ver quem que está interagindo com ela, quem que está se identificando com ela. Então, é muito bom, é muito fácil aproveitar esses eventos, esses eventos que atingem o país inteiro, até o mundo inteiro, como é o caso da Copa, para conseguir interação, engajamento, amigos e tal. E eu tive muita sorte, quando eu criei a minha página no Facebook, foi um pouco antes da Copa do Mundo de 2014. E, por exemplo, aquele dia triste do 7x1, do jogo da Alemanha, para mim foi ótimo, porque minha página cresceu muito, porque aquele jogo foi traumático para todo mundo. E a minha página é uma página de humor, então eu não podia sofrer com aquilo. Mas aí eu peguei, subindo na timeline, um meme que falava assim, uns gostam de amendoim, outros preferem castanha, enquanto você lia mais um gol da Alemanha. Isso deu mais de mil compartilhamentos, porque todo mundo se identificou com aquilo. Eu falei, ai, que medo de ir na cozinha e ver mais um gol da Alemanha lá. Sabe, uma coisa assim. Então, você aproveita essas situações de comoção, de identificação geral, para poder, se você tem intenção de crescer a sua rede social, esse é um ótimo momento. Porque muita gente vai estar em volta daquele mesmo sentimento, daquele mesmo assunto, daquela mesma situação, certo? E aí é isso. Aí a coisa vai crescendo, vai tomando conta. E eu comecei, você começa a observar, como você sabe qual é o conteúdo bom, o conteúdo que vai agradar? É aquele que tem mais like, mais compartilhamento, mais interação. Aí você compara aquele conteúdo com outro que também teve curtida, comentário, interação, que bombou, e você vê o que eles têm em comum. Se é a piada, se é o assunto, se é a cor do meme, entendeu? E aí você vai identificando padrões para agradar o seu público, para oferecer conteúdo de qualidade para o seu público. Muito importante também, aquilo que eu já falei, é adaptar o seu conteúdo à linguagem da rede. Então, eu atribuo muito do meu sucesso ao Twitter em conseguir identificar a linguagem. Eu já vi que se tratava de uma rede mais jovem. Lógico, o Twitter é super democrático, tem gente de todas as idades, tem muita gente da minha idade também, até mais velhas, mas a massa do Twitter é jovem. E eu identifiquei isso logo e comecei a falar com os jovens. Eu falo crush, eu falo rolê, sendo que na minha época era balada, mas eu já falo rolê, porque eu falo com eles. Eu adapto a minha linguagem às pessoas que estão me ouvindo, para que eles possam se identificar e engajar comigo. Então, por exemplo, o Instagram. As pessoas me perguntam muito de Instagram. O Instagram principal do Instagram é imagem. Para você ter seguidores no Instagram, a primeira coisa, você tem que tirar fotos bonitas. Aí você fala, ai, tia, mas que foto que é? Como que eu vou saber que foto que é bonita? Você olhou uma coisa, você achou bonita? Enquadra, tenta enquadrar, tenta tirar uma foto. Eu sugiro deixar a câmera já no modo quadrado, porque o Instagram faz mais sucesso, engaja mais a foto no formato quadrado, que é o original da rede, que foi como a rede começou. Instagram, por exemplo, as pessoas gostam muito de pôr do sol, fotos de paisagem, fotos de animais, fotos de flor, fotos de copo de bebida. No Instagram, você pega um copo de água e dá uma desenquadrada, coloca a câmera bem perto, deixa aquele fundo. O pessoal adora. Então, essa é a linguagem do Instagram. É a linguagem de imagem. E também pode fazer selfie, que o pessoal adora, mas o importante no Instagram, fotos bem feitas, fotos bonitas. Para tirar fotos bonitas, tem que ser de coisas que você acha bonita. Outra dica para o Instagram crescer, interagir com as pessoas que postam fotos. Então, você gosta de postar foto de animais, você entra lá na hashtag dog, cat, animais, e sai curtindo as fotos. Sai curtindo, sai curtindo. Que algumas pessoas vão seguir de volta. Instagram também funciona você comentar na foto das pessoas. O Instagram, há alguns anos atrás, eu não sei como está hoje, mas há alguns anos atrás, uma amiga foi à China, e aí ela falou para a gente, depois dela chegando, ela colocou no Facebook, gente, na China só funciona o Instagram. Não sei como está hoje. Mas naquela época, não tinha Facebook lá, não tinha Twitter, eles têm Facebook e Twitter próprios, mas o Instagram funcionava. Vocês sabem por quê? Porque o Instagram não viraliza nada, porque não tem compartilhamento. Você não consegue compartilhar um conteúdo na sua timeline. Você não, é o conteúdo, você só, para compartilhar a sua timeline, você tem que fotografar, printar a tela do outro, salvar uma foto, e dar o crédito lá, mas você não tem aquele botão compartilhar, retweetar, que é o que mais traz seguidores. Então, nada, viraliza. Uma foto pode ter lá 100 mil likes, mas ela não vai ter um milhão de compartilhamentos para virar um viral, para virar uma revolução, enfim. Então, o governo da China permite por isso, ou permitia, porque não cabia, não tinha compartilhamento, não tem perigo. O que não compartilha, não viraliza. Mas isso atrapalha quem quer crescer no Instagram, porque justamente o compartilhamento é a forma mais fácil de atingir mais pessoas. Porque aí você compartilha, você me segue, aí você compartilha meu conteúdo. A sua vizinha vai ver, a sua colega vai ver, pessoas que não me conhecem vão ver. Talvez elas não vão me seguir a primeira vez, que viram meu nome, mas dali três, quatro vezes, essa moça está sempre aqui, sempre posta coisas boas, eu vou seguir. Então, essa página é muito legal, só tem coisa legal, eu vou curtir. E o Twitter é bom, viraliza muito, porque o pessoal compartilha. O Twitter é a rede mais fácil de compartilhar. Como é uma rede meio anônima, você tem Twitter, você não tem muitos amigos da vida real no Twitter. Geralmente, é mais no Facebook que você tem sua família, seus amigos, seus seguidores do Twitter vão ser do Brasil inteiro, às vezes até de fora. O Twitter incentiva muito a globalização da internet, o botão de tradução é muito fácil no Twitter. Embaixo de todo o Twitter tem o botão de tradução. Então, é muito fácil, o Twitter é fácil viralizar as coisas, porque o pessoal compartilha sem dó. O Facebook, o pessoal já compartilha um pouco mais, o Facebook tem uma linguagem mais séria. Você não pode tacar um foda-se no Facebook, você não pode chegar no pessoal, foda-se. O Facebook não, porque tem família. Então, na Twitter você pode. Não é raro, no Twitter você está lá, vendo, passando essa timeline, não passa um pornozão lá, você vai fazer o quê? Está lá, mas... Você tem a possibilidade de parar de seguir, de silenciar, mas isso no Facebook é inimaginável. Eu me lembro que eu fiz uma... Eu fui banida do Facebook por uma semana por fazer uma piadinha que, ok, é um pouquinho machista, mas eu sou mulher, né? Então, a gente faz aquela coisa, a gente faz. Mas, assim, era Dia Internacional da Mulher e tinha um monte de... Eu peguei uma foto que tinha um monte de carro empilhado, bagunçado, batido... Era uma zona de carro. Tudo empilhado, eu falei Dia Internacional da Mulher, estacionamento da festa. Tipo assim, mulher não sabe estacionar, né? Fui banida, uma semana sem Facebook, porque eu fiz uma piadinha machista, porque eu falei que a mulher não sabia dirigir, eu insinuei, teve denúncia, me baniram. Um outro ban que eu tomei no Facebook, que eu também achei inocente, que foi pegar uma foto da Temi Gretchen e colocar tô sem saco pro carnaval. Uma questão... É uma babagem! Mas ofendeu alguém, tô sem saco pro carnaval. E alguém foi lá, isso ofendeu e eu tomei ban também de uma semana. Se eu tomar mais um ban, eu perco minha conta, perco meus 200 mil likes na minha página, porque o máximo é três bans. Então, eu perdi um pouco, assim, também do interesse no Facebook por causa desse mimimi. Você não pode postar, você não pode falar nada, você não tem essa liberdade de expressão que você tem no Twitter, no YouTube, no Instagram. No Instagram também não enchem muito o saco. É mais o Facebook que é crica mesmo. Então, uma dica, cuidado quando for, se você quer crescer página no Facebook, quer crescer seu perfil no Facebook, muito cuidado com o ban pra não ofender as pessoas e se perguntar será que isso vai ofender alguém? Será que isso pode ofender alguém? Será que isso vai agredir? E se você tiver na dúvida, não poste. No Facebook, não poste. Outra dica de página do Facebook que eu dou pra vocês. Pra crescer uma página, você tem que ter um perfil grande. Como faz pra ter um perfil grande? Você começa uma conta, sua conta lá do Facebook do nada. Aí você adiciona os seus amigos. A minha sugestão é você ir nos seus amigos e pegar aqueles mais próximos, amigos dos seus amigos e convidar alguns. Aí ele vai ver ah, é amigo do fulano, então deve ser gente boa e vai te aceitando. Isso vai aumentando a sua gama, mas tem que ser muito devagar também pra não tomar banco. Não pode chamar muitas pessoas por dia. Mas aos poucos você vai chamando. Os amigos mais próximos dos amigos mais próximos, entendeu? E aí depois os amigos desses amigos aí você vai crescendo. Quando você tiver lá com um perfil de umas 3 mil pessoas aí já tá bom pra criar uma página. Pra ajudar a impulsionar a página a primeira coisa postou, compartilha na hora no seu perfil pessoal. Curte, compartilha na hora porque aí vai passar pros seus amigos. Tudo que vai pro perfil pessoal tem muito mais alcance do que o da página. E o Facebook mudou o algoritmo agora e a gente vai ver mais postagens de amigos e família do que de páginas. Então já tava ruim, acabou de piorar. Então a minha sugestão é a primeira coisa, fez um post na sua página já, compartilha do perfil pessoal pra já ir aumentando o seu alcance. Você pode pegar pessoas que também tem páginas e pedir pra trocar indicação, falar, ó, vamos combinar aqui, eu convido os meus amigos pra curtir, a sua página porque a gente só pode convidar uma vez. Eu convido meus amigos pra curtir a sua página e você convida pra curtir a minha. No começo isso ajudou muito a crescer a minha página. Todo mundo que me mandava um convite de página falava, ó, você tá crescendo tua página, quer fazer parceria comigo, quer fazer parceria comigo, convida meus amigos, você convida os teus e tal. Isso ajudava muito a crescer no começo. aí é isso, Instagram, o que mais? Instagram, além de, eu, no começo, dava pra seguir muita gente no Instagram e agora não dá mais. Você tem um limite de 7.500 pessoas pra seguir. Então, esse lance do sigo de volta já não funciona no Instagram. Funcionou por um tempo, mas já não funciona mais. Então, tem que ser aquela coisa, caprichar no feed, caprichar nas fotos e interagir com as pessoas. Pro Twitter, a minha dica de crescimento é essas tags de sigo de volta. Elas não, não, meio que, né, elas ajudam todo mundo. Tem todo dia elas ficam até duas, três, às vezes, cinco da tarde nos trending topics. Às vezes, na tarde, sobe outra hashtag de sigo de volta, mas elas estão sempre lá. Você entra em algum post que teve bastante retweet, segue as pessoas que retweetaram aquele post. Por quê? Hoje, por exemplo, sábado, detremura, sigo de volta. Quem retweetou aquele post esteve online hoje. Então, é uma contativa no Twitter e como é a hashtag de sigo de volta, como ele está ali naquele assunto, ele está procurando o seguidor. Ele está buscando pessoas para interagir. E se é uma pessoa que retweetou, ali na frente ela pode retweetar seu post, porque é uma pessoa que compartilha. Há muitos perfis de usuários nas redes sociais. Tem gente que entra e que você nem sabe que entrou, porque não curte, não comenta, não compartilha. Eu tenho muitos amigos assim da vida real. São pessoas tímidas na rede social, elas não interagem com a gente. Esse seguidor, lógico, me interessa, todo seguidor interessa, mas não me interessa tanto quanto aquele que retweetou o post do outro, porque se ele retweetou aquele post, ele vai retweetar o meu. Se ele curtiu aquela foto, ele vai curtir a minha. Lá na frente, pode não ser todas, mas uma ou outra ele vai curtir. então eu sempre foquei em buscar seguidores nesses seguidores que interagem, os mais interativos. Outra tag que é boa no Twitter, outro tipo de tag que é bom para conseguir seguidores são essas tags de interação que às vezes sobem. Por exemplo, carnaval chegando e eu, aí coloca lá a hashtag carnaval chegando e eu, aí as pessoas vão e completam, tá eu fazendo nada e eu na mesma e eu ainda nem vi 2018 começar. Então, você coloca a sua opinião sobre aquele, sobre aquele tema proposto. Geralmente, quem também entra nessas tags de interação é porque também está afim de interagir, quer conversar, quer expor sua opinião, também quer ser seguido e também quer seguir pessoas. Então, eu sugiro muito vocês abraçarem essas tags e participarem, não adianta você seguir a pessoa mas o seu perfil está em branco porque ela vai entrar para ver se ela vai querer te seguir e é bom você ter o conteúdo lá, o conteúdo interessante, seja qual for o seu conteúdo. Você pode querer falar só sobre carro antigo, mas se você sabe tudo sobre carro antigo, se você tem muita foto, muito material, você vai alcançar as pessoas com esse seu assunto de carro antigo. Eu, não interessa para mim, mas pode interessar para ele, para ele, pode interessar para muita gente. Então, há diversos tipos de assuntos. O meu perfil no Twitter é bem variado. Eu falo muito de humor, mas eu gosto de falar de política também. Política dá uma treta. Eu sou aquela pessoa que eu xingo à esquerda e eu xingo à direita. Então, todo mundo me odeia com muita alegria. E é bom, a polêmica traz muita gente porque os haters, os famosos haters, quando você fala alguma coisa que desagrada as pessoas, você já arranja gente para te odiar. mas conforme eles te xingam, eles te marcam para te xingar, eles estão te divulgando para os seguidores dele também. Então, vai ter gente que vai chegar até você pela curiosidade daquilo que o outro falou. E o Twitter também tem muito, como eu falei, os assuntos sazonais, os ídolos. O Twitter funciona muito com fã-clube. Os ídolos se reúnem muito ali para falar da... Os fandons, que a gente fala, fandons dos ídolos. Então, para dar notícia do ídolo, os ídolos interagem muito com os seguidores no Twitter. Então, todo mundo que tem, que gosta de cantor, de ator, de escritor, busca o Twitter para ter esse contato com o ídolo e não é difícil você ser notado. Como a gente fala no Twitter, me nota, o ídolo nota. Se você quer ser notado pelo ídolo, você tem que... A minha sugestão. Muita gente me pergunta, como que eu faço para o meu ídolo me notar? Eu falo, meu, seja ídolo, seja fã do seu ídolo. Curte, comenta, tudo o que ele postar. Os ídolos, eles percebem quem gosta mais deles, quem são os fãs mais apaixonados, eles gostam dos fãs. Os ídolos adoram os fãs. Se não fossem nós, os fãs, quem não? Os ídolos não seriam ninguém. Então, você seja o fã que você vai se anotar, seu ídolo vai te responder, vai conversar com você. O Twitter é ótimo para isso. Agora, o Instagram também. O Instagram agora tem uma nova ferramenta, que é o Stories, que é mais uma nova forma de engajar, de conhecer pessoas e tal. E está um boato, acho que o Twitter também vai ter. eu sou meio contra, porque eu acho que todas as redes sociais vão ficar com a mesma cara. E essa plataforma de vídeo é muito cara para se manter. E o Twitter, ele não monetiza facilmente. Você vê, não tem anúncio no Twitter, não tem muita propaganda. Então, para manter uma rede social, custa muito dinheiro. Com esses recursos de vídeos, fica mais caro ainda manter a plataforma, manter a base de sustentação da rede. Então, não sei, eu estou meio assim com essa história, mas no Instagram rola muito. Na época do Snapchat, eu tinha muitos seguidores também, muitas visualizações. Era muito legal. Só que o Snapchat acabou. Não sei se alguém aqui ainda usa Snapchat. Vocês o usam? Ninguém, né? Acabou, porque o Facebook tentou comprar o Snapchat, o Snapchat não quis vender, ele foi lá e copiou. E aí, todo mundo migrou para o Instagram. Então, foi o que decretou a tendência ao Snapchat acabar, porque os ônus não vão conseguir manter a plataforma para sustentar isso. E, como o público se dividiu, o do Instagram é sempre maior, porque tem todo o aporte do Facebook. Hoje em dia, gente, até minha mãe tem Facebook. Todo mundo tem. Você conhece alguém que não tem Facebook? É duas, três pessoas. Aquela vizinha mais velhinha, aquela zém que não quer saber. mas basicamente toda a sua rede de contato está no Facebook. Então, o Instagram recebe esse aporte do Facebook e não tem como competir. E agora está esse boato de que o Twitter vem com stories também. Eu não sei, não sei até que ponto, é verdade, mas é mais uma, também não deixa de ser mais uma possibilidade de criar conteúdo. E é isso. O YouTube, eu não sou muito boa em YouTube. eu acho que, não sei se, eu também peguei o YouTube já meio, ele já, ele não ajuda canal pequeno. É muito complicado. Também não, não tinha compartilhamento no YouTube, agora está tendo. O YouTube está implementando aos poucos a timeline. O YouTube agora também vai ter, ou já tem timeline. Que aí facilita um pouco, porque você compartilha meu vídeo, seus amigos vêm, taranã, taranã. mas o YouTube é importante para conseguir crescer. A época que eu mais cresci no YouTube, eu tenho 15 mil inscritos. Foi a época que eu postava três vezes por semana, às vezes todos os dias, às vezes duas vezes por dia. Eu não sei se é verdade, porque eu não acompanhei o começo, mas eu já ouvi falar que no começo a Kéfera postava cinco vídeos por dia. Então, ela foi crescendo. Eu não me lembro, eu também não estava lá. inclusive a Kéfera foi alguém que eu conheci nos trending topics do Twitter. Eu conheci a Kéfera pelo Twitter. Eu vi subir o nome dela e falei, mas o que é Kéfera? Aí eu entrei na hashtag para saber falar, uma YouTuber. Eu entrei no canal dela, gostei, gosto da Kéfera, gosto da linguagem dela. Ela fala com um público bem mais jovem que ela. Então, eu falo, a Kéfera é uma... Ah, ela só... Como que ela fala? Alguns falam que ela é fútil, que ela não fala nada de interessante. Mas, gente, ela está falando com crianças e adolescentes, jovens. Ela não vai falar de política e de coisa séria para esse povo porque ela sabe que ela não vai engajar. Ela tem que fazer palhaçada, tem que fazer micagem, tem que... Para seduzir o público dela, ela tem que fazer... Ela tem que utilizar uma linguagem que o público vai gostar, entender e recomendar, entendeu? Então, por isso que eu... Eu valorizo muito as hashtags do Twitter por causa disso. Eu conheci muita gente lá através dessas tags. e os youtubers usam muito o Twitter para divulgar seus vídeos, mesmo os maiores que já tem milhões de seguidores, milhões de inscritos, eles estão sempre no Twitter falando com os fãs, falando com os inscritos. Então, eu acho que uma rede social sempre vai ajudar a crescer a outra. É muito importante isso também. Mais uma dica. Use as suas redes para divulgar as suas outras redes. Divulga uma para a outra. Você postou foto no Instagram? Compartilha Facebook, compartilha Twitter. Sempre vai ter alguém que não sabe que você tem Instagram ou não sabe que você fotografa bem. Aí vai ver, vai gostar e vai lá. E estando todas as redes interligadas, você meio que mais ou menos separa o conteúdo. Também você não vai ficar replicando o conteúdo. O mesmo vídeo que você pôs no YouTube, você não vai postar ele igual no Facebook e no Instagram, porque senão quem viu lá no Facebook não vai entrar no canal para ver. É legal você publicar seu vídeo no YouTube e publicar o link no seu Facebook. Aí fica mais fácil porque vai trazer público, vai trazer inscritos e tal. E aí é isso. Eu acho que é mais essa coisa. Pensa na web, gente. A gente tem que pensar na web como uma teia. A tradução literal de web é teia. Então, um like é muito importante porque ele vai te trazer dois, três, porque você vai cair no algoritmo de relevância. Há um tempo atrás, o Instagram, o Twitter, era tudo por ordem cronológica. Então, os seus seguidores, mais cedo ou mais tarde, iam acabar vendo tudo o que você postou. Hoje, não é mais assim. Agora, é só por ordem de relevância. Então, todo o engajamento é importante para ajudar a impulsionar suas postagens. E, é impulsionando a postagem. Quanto mais pessoas você alcança, mais pessoas você vai alcançar. Uma dica que eu dou sempre, agora, tanto para a rede social, serve meio que para todas as redes sociais. Não ficar mudando foto de perfil toda hora. Não fica mudando o seu nome. Por quê? A foto de perfil, por exemplo, a pessoa está acostumada que você tem sempre aquela foto. Então, ela vê passando na timeline dela, ela não precisa ler o seu nome para saber que você está ali. É uma identificação muito rápida. É uma identificação visual. Às vezes, você muda a foto, a pessoa não reconhece mais. Você perde um pouco de engajamento. Até ela costuma... Lógico, não é ficar a vida inteira com a mesma foto, mas eu, por exemplo, mudo uma vez por ano. Foto de capa, você pode mudar à vontade porque ela não aparece na timeline dos outros. Ela só aparece para quem entra no seu perfil. Então, se você gosta de ficar diversificando o seu perfil, dá preferência em mudar a foto de capa. Não muda seu nome porque como as pessoas vão te achar? Se você quer ser famoso, você tem que batalhar para fazer com que o seu nome seja conhecido. Eu vou te falar, eu não fiquei... Eu falei que a fama é uma ilha e a gente tem que chegar. Não foi por acaso que eu fiquei famosa no Twitter. Eu vi esse negócio de hashtag, eu falei, olha, quando eu vi meu nome subir na primeira vez, eu falei, olha, eu posso ficar famosa porque se eu aparecer sempre, as pessoas vão me conhecer. Elas vão passar a me conhecer. E foi o que aconteceu. Eu fui aparecendo sempre, hoje eu sou uma figura. Os twitteiros me chamam de rainha do Twitter e eu adoro. porque já conhecem o meu nome que é o mesmo desde que eu entrei no Twitter. Conhecem a minha imagem que a foto não é a mesma, mas eu procuro mais ou menos o mesmo estilo. Cabelo solto, meio de perfil, foto colorida, tem um estilo. Mesmo quando eu mudar essa minha foto, eu vou mudar para alguma nesse estilo para que as pessoas, mesmo quem não me reconhecer, já vai identificar, falar, parece que eu conheço, aí vai ver que sou eu. Entendeu? Então, isso ajuda, e é isso, gente. As minhas dicas principais são essas. E agora a gente tem uns 15 minutinhos ainda. Eu gostaria de abrir para perguntas. Se ficou alguma dúvida sobre alguma rede específica, alguma coisa que vocês gostariam de saber, de perguntar. Olá, bom dia. Bom dia. Eu queria saber se você monetiza alguma coisa. Como faz, né? Ó, eu vou falar. eu não monetizo ainda. Assim, às vezes eu encontro meus amigos e falam, ah, eu falo, Denise, você tem 300 mil seguidores. Eu falo, não, quase 400 mesmo. Aí eu falo, mas o que você ganha com isso? Eu falo assim, eu penso assim, olha, agora eu não ganho nada. Eu ganho assim, por exemplo, aqui, eu estar aqui agora eu estou ganhando. Não em dinheiro, mas em prestígio. Isso para mim é muito importante estar aqui, como eu já falei para vocês. mas as pessoas cobram, elas esperam, falam assim, como assim eu sou tão famosa? Vários famosos me seguem, Paulo Coelho me segue, mais famoso, Marcelo Taz, Léo Jaime, Juninho Pernambucano, Hugo Gloss, Rede Globo me segue. Então, além de quantidade, eu também tenho qualidade de seguidores. Aí as pessoas falam, mas Denise, mas e aí, o que você ganha? Eu penso assim, eu estou investindo o meu tempo, eu não ganho, eu não monetizo ainda, mas eu tenho um canal, eu atinjo 15 milhões de pessoas por mês, que são 15 milhões de views. Isso tem um valor. Eu, por exemplo, também não, nunca, eu não vou atrás, eu não procuro empresas. Se é uma pessoa mais empreendedora, que tem uma rede social desse tamanho, eu acho que ela consegue lucrar com isso, mas eu não, é o meu perfil, eu não sou do perfil, eu não tenho esse perfil de bater em porta de empresa. Eu sou meio orgulhosa. Na verdade, eu gosto, na verdade, eu gosto de postar só o que eu quero. Eu tenho isso ainda, mas eu pretendo, um dia eu ainda pretendo, porque a internet é a comunicação do presente e do futuro. Pelo que eu vejo, eu entendo, a televisão, como a gente conhece hoje, vai acabar. Quando as pessoas da minha idade já estiverem morrendo, que eu estiver com uns 80 anos, já não vai ter. Porque esse modelo, a novela que passa todo dia às nove da noite, não serve, porque às nove da noite você pode não estar na sua casa disponível para ver novela. você vai ver no streaming a hora que você puder. Eu acho que os programas que vão resistir à televisão são ao vivo, programas ao vivo e programas que têm ligação direta com a internet. Por exemplo, vou dar um exemplo do Masterchef. O Masterchef, ele passa na tela a quantidade de tweets que está tendo sobre o assunto e ele mostra alguns tweets na tela. Isso incentiva. no começo, que eu comecei a crescer na internet, eu apareci algumas vezes no programa Papo de Segunda do GNT, que era apresentado pelo Marcelo Taz, o Jaime e tal. Hoje eles são meus seguidores, porque eu interagia muito com eles. E cada vez que aparecia meu tweet na tela, eu dava mais 15 tweets naquela hashtag, porque aquilo me incentivava. eu tenho esse público, como eu te falei, de 15 milhões de views, eu não lucro com isso, mas eu não lucro ainda. E é como eu te falei, de repente você tem uma fazenda, vamos supor, uma fazenda que tem uma mina de ouro lá dentro. Você não furou aquela mina, você não perfurou, você não está, mas ela está lá. Você vai, você compra um pedaço maior de fazenda, sua fazenda aumenta, sua mina de ouro aumenta, ela está lá. A hora que eu começar a mexer com ela, ela vai. É todo aquele ouro que está lá, vai ser meu. Então, eu não tenho essa facilidade para monetizar, mas eu sei de muita gente que monetiza a compra. Então, eu acho, eu vejo os perfis nas redes sociais são o futuro da publicidade, porque tem o público, o público é atingido. Certo? Então, vai acabar acontecendo, naturalmente. Ainda não é, eu não sei te falar qual é o momento certo para isso, mas eu estou investindo e estou crescendo, estou crescendo. Uma hora acontece. Mais alguém? Perguntas? Perguntar alguma coisa sobre alguma rede social específica? não? Quer perguntar? Depois? Ok. Mas é isso, então é isso. Considerações finais, fazer um resumão para vocês. Então, ter uma boa foto, outra coisa, não ficar mudando parte de perfil, mas ter uma foto de perfil, ninguém quer seguir o ovo, né, gente? Vê lá aquela coisa, você fala, ah, essa pessoa nem mexe na rede social, nem mexe no Twitter, não vou seguir. E estar sempre presente nas redes sociais, isso é uma outra coisa que é muito importante, postar sempre, quanto mais você, lógico, você não vai fazer 10 tweets, 10 fotos no Instagram de uma vez, mas faz 3 de manhã, 3 de tarde, 3 à noite, posta de hora em hora, faz teste, ver se você postar de hora em hora, você vai ver que sua rede cresce muito mais do que se você postar uma vez por dia, porque vai atingindo cada vez mais coisas e você tem mais parâmetro para avaliar o que seu público gosta e o que ele não gosta. Entendeu? E é isso, gente, obrigada. É isso, obrigada pelo carinho, pela companhia. E vamos crescer as redes sociais, porque é um veículo de comunicação. Eu tenho um veículo de comunicação, eu sou, hoje os influencers, como se fala, são os novos jornalistas. A gente é chamado para cobrir evento, entendeu? Essa é a primeira vez que eu estou na campus como palestrante, mas a primeira vez que eu vim, eu vim para cobrir o evento, como qualquer um da imprensa, eu vim para fotografar, para mostrar na rede. Então, isso é muito importante. É a gente que tem rede social que vai disseminar o conhecimento, a informação e o consumo daqui para frente cada vez mais. Então, é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado.